Tudo o que você adora sempre aqui na nossa programação, na rádio que tem tudo o que você ama. Bora ligar aqui no 0800 50 13 13 e a camiseta que tem o seu jeito mais ingresso para o cinema. Tudo pra você, liga pra gente. A sua rádio do seu jeito. Você é cheio de toque. Sou joia. Ó, o que que acontece? Vocês perceberam, não perceberam? Mais ou menos, eu fiquei prestando atenção no seu toque. Aqui eu modulei. Você não percebeu? Ah, então não era toque. Eu não explico, eu tô falando na parte técnica. Não era toque então. É, mas depende, depende do ponto que você dá. Modular, é assim, você diminui um pouco o volume da trilha. No microfone não, o microfone tá bonitinho aqui, eu nem mexo, eu só arro e desligo. Eu tenho que dar espaço pra falar. Eu tô falando aqui na trilha, eu não tô falando aqui na trilha. Agora não, porque tem um chitão de coloró, certo? Ó, eu vou diminuir um pouco a trilha pro cara falar. Não, dá pra ficar as vezes por cima. Se não, a voz vai brigar pra trilha, por mais que tenha compressor. Aí eu ouvi. Até dá umas, dá uns, conforme, entre uma frase e outras. Aí eu vou dar uma dica de mercado de trabalho pra vocês. Cuidado. Tem rádio que não gosta. Que dica é? Que você fica. Tem rádio que é pra ele. Tem coordenador de rádio que não curte. Tem coordenador de rádio que é assim, ó. Você vai falar, você só de rádio. Fala. Fala tudo o que você tem pra falar. Fala tudo o que você tem pra falar. Mas enquanto você falar, você já deu o toque aqui. Já deu o toque na setinha de baixo. Sim. Eu não deixo pra última hora. Porque se deixar pra última hora, quer ver? Eu vou fazer errado agora, ó. Tudo errado. Vamos fazer tudo errado, ó. Tudo errado, ó. Oi, tudo bem com você, Brasil? Eu sou o Marcos, aqui na Band FM. Bora ligar no 0850133. Minha camisa tem o seu jeito mais. Ingressa pro cinema. Daqui a pouco tem um Band Love. A sua rádio é do seu jeito. Fudeu. Acabou. Eu não modulei. Eu troquei a modulação, eu inverti. Eu não dei seta pra baixo, eu não dei a rádio. Mas a música tá aqui, ó. Dá, porque assim, quando o arquivo termina, quando zera, automaticamente o software engatilha. Então numa dessa, aperta play. Entendi. Se o software engatilha, por que você tem que engatilhar? Pra não acontecer o buraco. Você percebeu que a rádio saiu? Então ele vai entrar automaticamente, mas vai ter o buraco. Enorme. Porque o coordenador precisa saber. Se o software fosse mais inteligente. Aí aí, nesse caso, a gente tinha que apertar play pra música já rolar. Perfeito. Numa dessa, gente, se você esquecer da seta pra baixo do enter, numa dessa você aperta play. E aí vai tocar as músicas que estão programadas. Programadas. Pode ser uma ou quatro. A programação musical vai estar completamente pronta. Porque a rádio tem um programador. Ao menos que você trabalhe numa rádio muito, 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 muito pequena. Aí você tem que fazer tudo. Mas assim, de regra, sempre tem um programador. Vamos fazer novamente. O que eu tenho que fazer agora? Vai, certinho agora. Play. Play. E agora? Vamos lá. Não. Pronto. É o gatilhado. E na tia. Oi, tudo bem com você? Prazer. Eu sou o Marcos Vinícius, na Band FM. Bora ligar no 0850 1313. E o nosso WhatsApp continua bombando. 1198211 4478. Liga pra gente. A sua rádio do seu jeito. Você engatilhou e deu o play já. E deu o enter. Engatilha e enter. Claro. Não adianta nada engatilhar e não dar o enter. Boa pergunta, gente. Atenção. Não. Adianta. Não. Adianta. Eu vou repetir várias vezes. Não adianta. Não adianta. O que? Não adianta. Apertar a seta pra baixo sem apertar enter. A seta pra baixo não. Só pra eu entender. A seta pra baixo não tem funcionalidade nenhuma se não apertar enter. Então é sempre pum pum. Sempre pum pum. Nunca tem só pum. Nunca pum. Agora nesse caso. Aí você pensa que você vai receber semana que vem. Que você tem uma conta pra pagar. O que é que você fizer tudo isso só numa, né? Então, não. Mas assim. É que eu sou insuportável. Eu sou chato. Dá pra deixar tudo no automático. E tem empresas que acabam adotando o automático. Tá no baixo a boa. Pra dar uma... Há uma questão de xabu. E há uma questão de padronização. Deixar tudo igual. É, é, é. Porque assim. Tem locutor que é mais DJ. Tem locutor que é mais rápido. E tem locutor. Não adianta. Que às vezes ele é mais... Mais... Aí deixa eu te dizer uma pergunta lá. Uma pergunta. Antecipando tudo, né? Porque eu sou ansiosa. Você é uma mãe de nada a vida. Sim. A programação vai estar toda ali prontinha já? Na sua cara. Por favor. De novo. E você vai poder... De novo, não. Eu quero saber o seguinte. Por exemplo, agora vamos falar sobre sorteio. Pode entregar. As minhas entradas já vão estar todas programadas. É lauda? Não. Não, não é lauda não. Não, tudo bem. Rádio tá. Eu queria saber como é. Não é FM, não é mais utilizado. Ou é um dia meu coordenador vai falar assim. Hoje é assim, ó. É assim, Ana. Não existe mais lauda, então. Existe, mas não é muito utilizado. O que acontece, Ana? Na verdade, o seu relógio é rádio. Eu entendi essa pergunta. Boa pergunta. Viu? Eu tava falando sério. Silêncio, presta atenção. Vamos usar esse. A sala tá que tá hoje, hein, gente. O que não acontece? Eu fiz escova. Faz escova, fiquei suportado. Tomara que chove, não é capaz de... Menina, tratamento tá horrível. Minha escova fica maravilhosa. O que que acontece, gente? O relógio radiofônico, em que momento que você fala, o momento que você não pode falar, e o que você tem que falar, na verdade, eu vou ser bem sincero, tá? Pra tudo na sua cabeça. Exemplo. Se você fala em três em três músicas, se você fala em seis em seis músicas, se você fala em duas em duas em uma... Isso é de cada rádio. Isso é de cada loja. Lembra o que eu falava em locução? Isso é de cada rádio. O relógio radiofônico da Band FM é completamente diferente do relógio da Top FM. E assim, sucessivo. O relógio da Mix... Mas todo dia vai ser igual, por exemplo? Todo dia vai ser igual, por exemplo. Eu trabalho lá na Band. Se todo dia você... Mas depende, boa pergunta. Se você é foguista, se você hoje vai entrar duas da manhã e amanhã dez da manhã, é diferente. Mas atenção, 99,999999% sempre é a mesma coisa que acontece duas da manhã. E é a mesma coisa que acontece segunda tarde. E assim, sucessivamente. Então, geralmente eu vou falar nove e trinta e cinco e amanhã nove e trinta e oito é o máximo que vai mudar. Nove e trinta e um, nove e trinta e dois. Existe essa diferença. Mas assim, o programa das dez da manhã, basicamente é o mesmo. O programa das onze vai... Agora, aonde você vai falar às dez da manhã, isso está na tua cabeça. Isso você tem que decorar. Ou melhor, você tem que entender. Mas isso vai estar ali, por exemplo? Vai estar ali. Aí depende do software, por exemplo. No caso aqui da Rádio Show, quando o locutor entra ao vivo, as trilhas, as vinhetas de abertura, Elas não estão só no playlist. Você vai, você vai abrir uma pastinha e vai arrastar e vai jogar. Você vai fazer isso aqui, ó. Night Show. Vamos supor, vai começar o Night Show. Não tem a plástica do programa. Não tem o programa. Fazer um flash show. Vai e flash. É, não. Estou cego. Achou? Não. Não é flash. Clássica flash, não é? Clássica flash.